Sei que Jesus aqui serviu ao redor da mesa Ser discípulos reuniu, já sentindo a agonia da dor Num breve relato que o Senhor é que o anelinho representava Qual era o seu corpo que sem piedade Seria ferido pela humanidade O hino era o seu sangue que ia espartir Na cruz do calvário seria arrependido Ao celebrar a última senha aqui Naquele ato de Jesus que nos deixava Por renúncia vai me lembrar Do seu sacrifício e passo da morte Até que venha nos buscar Pode ser hoje a última ceia Na minha esquina Pode ser hoje a nossa última reunião E a minha história que tem camunha Hoje em dia o Jesus pode nos abandonar E com o poder de glória para o seu lugar A próxima ceia será no céu Nós voltando o poteio além do ver Na nossa celeste vamos nos abandonar E com o poder de glória para o seu lugar Hoje em dia o senhor De glória para o seu lugar Hoje em dia o Jesus pode nos abandonar E com o poder de glória para o seu lugar Que agora será, que agora será Nossa força de Jesus, eu vou adorar Hoje é dia desse óbvio examinar O medo pôr, o medo faz se tomar O que o que me deve indignamente Para a sua condenação Aí, nós certamente, nós faltamos com Deus Se não for te separar O medo de mão, mistura de coração Jesus vai buscar o povo Tem mais chance em corda de nação Hoje é dia desse óbvio examinar Hoje é dia desse óbvio examinar Hoje é dia desse óbvio examinar Pode ser hoje nossa última vez E não, e aqui estamos em cunha Hoje mesmo Jesus pode nos arregar E como território pode ser mulher As próximas regras da função Nas jornadas morrindo além do ano Nas passadas de novo nós que Hoje é dia desse óbvio examinar Hoje é dia that tomba Tchau.